Eu estudo seis horas por dia, eu tenho um treinamento militar, né? Por exemplo, quando eu tô fora, no mínimo duas. Tipo, hoje eu já estudei, estudei das seis da manhã, acordei, fiz minha oração, das seis da manhã às seis e meia, estudei a Bíblia, que eu dou aula de teologia uma vez por semana, numa escola que eu tenho lá em Tubarão, tá? Então eu estudei o... Por que Jesus expulsou o pessoal do templo ali e tal, eu tô estudando a semana inteira pra sexta... Essa única parte que você tá estudando... Cinco dias. Quando Jesus expulsa os enguilhões ali do... É, ele expulsou em duas vezes, né? Depois das bodas, expulsou depois do... Em duas vezes? Duas vezes. Eu não sabia não. É, ninguém sabe. Não sabe, ninguém não, é pouco que a gente sabe. Primeira foi depois das bodas e depois... Da bodas você fala... Da bodas de Caná, que ele multiplicou o vinho ali e tal, né? Água em vinho, transformou a vinho. E expulsou quem? Então expulsou os cambistas e deu uma chicotada lá. Mas lá em Caná, nas bodas de Caná, que foi o primeiro milagre dele? É, depois dali ele fez isso. Aí depois dali, na entrada triunfal de Jerusalém, lá quando ele já ia pra ser preso, enfim, em Getseman, etc e tal. Daí ele fez de novo. Só que lá ele não... Porque ele fez o chicote, né? Ele fez o chicote. Ele fez o chicote. Ele fez o chicote. Tá? Entendeu? Então aí pá, eu estudei isso aí. Fechou. Da seis às seis e meia. Tá. Eu quero fazer uma parte aí. Você tá me trazendo uma... E eu vou fazer porque você é... Você é um estudioso, cara. Você me aperta no que eu não sei, hein? Não, com certeza eu quero saber de você. Eu não quero saber o que é certo. Eu quero saber da sua opinião. Tá. Qual que é a diferença entre Jesus falar... É... Se você tomar uma bufetada de a outra face, pra... Ele ser enérgico ao ponto de fazer a própria... O próprio chicote sair chutando e quebrando tudo. E falando, sai daqui, o templo do meu pai não é para... Para comércio. E aí? Ele é professor, não é aluno. Então, ele deu essa orientação para as pessoas aprenderem a viver bem com os outros. Não fica retrucando tudo o que te fazem. Não mandou dar um tapa, segurar o tapa. Ou deixar dar outro tapa. Ele quer dizer que a gente não... Não tem que ficar toda hora indo atrás dos nossos direitos, 150%, que vai ficar sofrendo. O sentido dele ali é porque Jesus... Jesus é Deus. Né? Foi Deus, se encarnou com o ser humano, mas é Deus. O verbo se fez carne. Naquele momento, ele não era o Messias amoroso. Aquele é o juiz. Ok? Então, ali ele representou o juiz. Cumprir as regras. É, vai ter... Tem um momento da paz, mas quando ele voltar, aí vai ser juiz. Não vai ter mais essa brincadeira. Conversinha fiada. Os caras estavam pegando e vendendo ovelha, cara. Claro que o pessoal tinha que vir de longe, não conseguia trazer uma ovelha, porque são três festas real que todo mundo tem que ir. Né? Então, tabernáculos, primícias. E a Páscoa, aí os caras estavam vendendo. E aí ele vendia por conta do holocausto, para fazer as oferendas. E não eram só ovelhas, eram ovelhas, eram pombos. E outra, na tua casa manda tu. Eles estavam fazendo comércio na casa do próprio Deus. Ele fala, a casa do meu pai. Não, a conversa é por aí. Parou a besteira. Entendeu-se? Mas se tu ler as entrelinhas, um pouco antes, ele olha para Jerusalém, antes de entrar ali, antes da entrada triunfal, que é a segunda vez que ele bota quente lá, ele chora e diz assim, se vocês soubessem o destino, quantas vezes eu quis te colocar embaixo das minhas asas, igual a galinha faz. Aquilo não foi ódio. Foi zelo. É bem diferente. Na casa dele, manda ele. Não é teologia, tá? Vamos lá. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.